Mas ele não é bom de língua? É maravilhoso de língua, gente. Perfeito, não tem igual. Vocês transam muito, gente. Aquela do nada. Cara, a gente surpreendeu. Caraca. Conta aí, Bruno. Não, conta você. Não, conta você. Eu sou entrevistado, pô. Eu sou entrevistado, mas você que estava comigo, você falou, nossa. Porque a gente foi sair pra jantar com um casal de amigos, que não precisa citar o nome deles. É o Cabelo e a Rafa. É. Aí a gente foi comer um fundi. Aí a gente estava conversando e a Giovana falou, vem cá, posso fazer uma pergunta pra vocês? Quantas vezes, mais ou menos, vocês transam por semana? Porque é um casal que está junto há três anos, né? Dois, dois e pouco. Aí, pá, a gente já... Sexualmente ativo. Já diminuiu, tal. É que mora junto, tá diminuindo. É, a gente transa duas, três vezes por semana. Nossa, eu e a Giovana, a gente ficou se achando, né, amor? Cara, a gente está casado há 12 anos. É, por aí. Quanto a gente transa? Fala, fala. Por aí, né? A gente está bem, está num momento legal, estou feliz. Então, mas é uma coisa de momento também, né, gente? Lógico. Tem momentos de altos e baixos. Até porque com três filhos é difícil, Fernanda. É porque as crianças entram no quarto, né? Já rolou isso. Lembra no hotel? Para, para, para. O que aconteceu? Quem? Ah, a gente ficou disfarçando. Quem entrou? A Tite. A Tite. E a que estava começando, né, Dior? Estava começando, estava... Ah, estava nas preliminares. É, porque lá, aquele quarto é grande, a Tite estava na sala, monta um quarto quando as crianças vão. No hotel, né, em São Paulo. Aí tem uma porta, e a gente fechou a porta. Porque ela já estava dormindo. Escuro. Linda, maravilhosa, princesa, rainha. Linda, 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 linda. Ah, e aí? Aí começou, e do nada a porta abre. Onde você estava? Onde você estava? Onde vocês estavam? Qual era o momento? A gente nem acordou com a porta abrindo. Ela chegou do lado. Mas a gente estava com... Coberta. Coberto, porque o ar funcionado estava bem gelado. É, foi o comecinho. Ah, estava uma mão ali. A gente fingiu que estava cantando, não foi isso? Não, juro por Deus, foi um negócio ridículo. Foi um negócio ridículo. Você estava dentro da coberta, eu também, não é isso? É, então, aí. Vocês estavam cobertos assim? Não, a gente estava começando. A coberta estava, a gente estava começando. Porque estava muito frio. Eu achei que você pudesse estar coberto, e o Bruno dentro da coberta. É, mas é tipo isso. É, e aí veio a cabeça... A Titi era muito pequenininha. A cama está aqui, aí veio a cabecinha da Titi assim, ó. Mamãe? Mamãe. Nossa, cara, juro. A gente estava... Lê, 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 lê. Foi a Titi, lê, 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 lê. Ele acordou! Oba! Vem dormir com papai e com a mamãe! Vem, 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 vem. Foi assim. Foi nesse nível, cantando. Exatamente. Gente, meu Deus! Foi isso, não foi? Foi isso, não foi? Que situação, gente. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. E acordou! Oba! Tipo, acordou, não era nem de manhã Era pra criança estar dormindo Não era nem bom dia, filha Foi exatamente isso, cara E depois a gente riu tanto Dessa cena A gente demorou pra dormir por causa disso Essa cena foi a coisa mais ridícula Nem num filme de comédia super Não teria Porque foi tão surreal Foi tão absurdo que a gente fez Foi puxado Só a Tite, então, invadiu Só, porque depois a Giovana pegou um pouco de trauma E eu também, né Aí vocês pararam de transar É, por um tempo Aí depois a gente voltou e trancado E como é que você faz quando você quer transar, amor? Cara, nada é melhor do que morar no mesmo condomínio com os avós Não tem nada igual avô e avó Porque os pais da Giovana moram no mesmo condomínio Então é maravilhoso, ajuda muito Vamos pra casa do vovô e da vovó? É o código? É o código Quando você manda Manda pro sogrão Quem manda mais? A Jo ou você ir pra casa dos avós? O Bruno manda muito mais que a Giovana É Com certeza E quando ele fala vai pra casa do vovô, você já sabe Eu curto essa relação do neto com o avô E aí quando eu não quero eu falo Filha, fica aqui com a mamãe Não, que a vovó tá morrendo de saudade Vai lá pedir e volta daqui a uma hora Quer ficar no Tik Tok? Lá na casa da vovó pode tudo na casa da vovó Pode comer tudo Quando ele quer, ele dá um jeito das crianças darem um rolê Pra gente poder ficar mais livre Porque senão batem na porta Por que a porta tá trancada? Abre a porta! É assim mesmo É assim mesmo E quando eu chego em casa as crianças não tão lá É porque eu já sei É o sinal que ela quer É Ah, aí você já faz É Aí hoje E o sexo depois de 12 anos de casamento? É uma grande redescoberta? Assim, melhora, piora, volta, vai muita intimidade? Dicas, por favor, pra casais que estão aí há mais tempo juntos Vocês frequentam escadas? É na cama? Não, escada não rolou mais Mas nada melhor do que uma caminha, um banhozinho É Uma paz, né? Eu acho que na verdade tem fases, né? Tem fases em que a gente tá mais ativo e querendo descobrir coisas Cara, isso que aconteceu com o casal de amigos foi esse mês, o mês passado É Que vocês viram que vocês estão numa média maravilhosa É, cara, a gente é três vezes na semana pra... Às vezes quatro Às vezes duas Às vezes, não, às vezes nenhuma Porque eu tô trabalhando, ele também, a gente não se encontra E tudo bem, né, gente? Mas eu acho que conforme o casal vai amadurecendo junto Existem altos e baixos Tem momentos em que eu quero mais E também outras prioridades, né? Tem momentos em que ele quer mais Tem momentos em que ninguém quer Tem momentos em que os dois querem muito, né? E a gente vai descobrindo essas fases e esses momentos, assim É Mas o sexo é importante pra você, né? É, é importante Você é um cara sexual Sou, sou Bem sexual, né, amor? Sou E ele geme alto É, é Eu já ouvi eles transando É verdade É verdade, conta? Conta? Conta, Fernanda Pode contar Não era no banheiro, na sala de cinema Ah, não, tô falando Lá no outro apartamento Ah, tá Então foram duas vezes que você ouviu a gente Foram Foi a nossa primeira vez Você ouviu? Eu ouvi Eu e o Léo E também quando a gente voltou Porque eu peguei um apartamento na frente do apartamento da Fernanda E a gente voltou A Fernanda A Giovana É Tava lá na minha casa Mas ninguém sabia que ela tava lá em casa Tava escondida E a Fernanda escutou Achando, né? Achando Eu escutei Porque o banheiro dá de frente pro outro banheiro Eu escutei, gente As duas vezes Sabe quem eu escutei? O Bruno Vou só falar isso E seguir pra eu não expor tanto o meu amigo Mas é, mas é Joga pro Lúdico Imagina Ai, nossa Até desconcentra um pouco Aqui é intenso Eu sou um cara intenso, né? Eu falo que eu sou intenso É um cara muito intenso Eu sou um cara intenso Eu já mostrei uma vez O quanto milhares de pessoas Deixam dinheiro pelo meio do caminho Porque não são pagas Pra assistir vídeos na internet Igual a mim Que eu tô fazendo aqui agora Há milhares de empresas No Brasil e no mundo Que pagam pessoas comuns Como eu e você Pra fazer isso daqui, ó Consumir conteúdos Dentro de plataformas E eu quero ensinar Definitivamente isso pra você Se você quer aprender Como fazer isso Clique no link Da descrição do vídeo Ou no comentário fixado abaixo Que eu te mostro tudo E aproveita Que talvez essa seja A última vez Que eu estou aparecendo aqui Tchau 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 E aí